Salve, salve rapazada, até quando o cusou de mão, tira o troneta, o Corinthians bate o martelo sobre o retorno de Pato, ganhou o corpo. É rapazada, ficou curioso que essa peixe, o Pato tem, o Alexandre Pato, ele mesmo, tem chance de voltar ao Corinthians, então fica no final do vídeo. Sem mais enrolação, rota a intro. Enquanto as coisas dentro de campo terão uma esfriada, os bastidores do Dimonseca pegando fogo, com o clube buscando avançar em angústia em costas, também surge a especulações, uma delas, aliás, é até Alexandre Pato. Se o clube testou vindo em seu contato com o Orlando City, nos Estados Unidos, entre em sempre o de 2022, Pato pode assinar com qualquer equipe sem cursos de defenso. Entre idas e vindas, Pato atuou no timão entre 2003 e 2016, ficando marcado negativamente pela famosa cavadinha contra o Grêmio na Copa do Brasil de 2013. Com seu nome sendo ligado ao time do povo, a direção foi procurada pelo jornalista Samir Cavalho do O Esporte. É o seguinte, veja o que o Samir relatou. Eu fui atrás da informação com fontes do Conte em relação ao assunto, e o que me responderam foi o seguinte. Samir, isso foi criado por uma página de torcida do Corinthians na internet e ganhou o copo, mas não existe nada. Não há nenhuma chance do Alexandre Pato voltar ao Corinthians. Lembrando, com a camisa alvinegra, Pato atuou em 39 jogos, marcou 12 gols e contribuiu com uma assistência. Fez parte do Enem que conquistou o Palo Santo de 2013 e a Copa Sul-Americana do mesmo ano. Lembrando que o Coentas tem, para a mesma posição do Pato, outros jogadores. 5 atacantes que seria o Europeia, Tuchinho Moraes, Gustavo Nuskito, Henri Romero e Oshigat. É, rapazada. E é isso, né? Como já relatou na notícia, né? O Samir foi atrás e os caras na fonte de conversa dentro do Timão, né? Respondeu que tem nada a ver, né? Foi criado por uma página de torcida, né? E vocês? Vocês gostariam de ter o Alexandre Pato de Foto ou Timão? É... Ficou marcado aquela cavadinha que perdeu quando o Grêmio, né? Na causa do Brasil, como já relatado a ver na notícia. Bom, rapaz, até esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe o comentário. Até a próxima. Tchau! Tchau!